Música 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 Para de veres com esse amor nas batidas Se não ainda esflodes de amor às fatias Porque ela só dá... Estamos no Fórum Sintra para o Fórum Summer Sound by MTV Hoje o som de verão é com beleza e dengaz Para ti nunca foi sério, tão baby dizia Gente só faço as neiras, noites berbedeiras Lembram-me as primeiras que acordas Em casas de amigos não estranhas, só estranhas As estranhas acordam mais feias Ela tem dedicatório e tua dedicação E eu valia uma obrigada, agora é obrigação Mas sei que nada, mas nada aqui foi em vão Mas hoje... Eu queria dizer que não Mas estou com tudo Eu queria dizer que não Mas não Dá mais música ao teu verão E eu queria dizer que não